Beleza? Estamos saindo aqui da Agrolândia E vamos até o município de Atalanta Vamos lá dar uma olhadinha? Beleza, então Aí a gente já conhece esse trajeto aqui, ó Tem um morrão aqui, ó Conhecer a cidade aí de Atalanta Aqui no fundo, né, a gente já tem vídeo de lá, tá? A gente está aproveitando o passeio geral aqui E de Atalanta nós vamos lá para o município de Ituporanga Terra da Cebola Beleza? Vamos conhecer esse trajeto aqui Subidão Nossa, subida, roubada Ali à direita, ó De eucalipto Aqui à esquerda, pastagem Os gatinhos dele comer Dele comer A gente faz aquela plantação dele De aveia E coloca uma cerca elétrica E deixa o bichinho comer, ó Esse lado esquerdo aqui, direito aqui também, ó Tá vendo? Pô, o que é isso? Olha só Tá feio o negócio aqui, a estrada Fica olhando aí São os caminhos que o César mostra para você E como se faz vídeo, tá? Só para essa Essa é uma referência que a gente faz nesse vídeo aí Só para mostrar para vocês Como é que a gente faz os trajetos Subidão, cara A cidade está lá embaixo Cadê a Grunândia? Oi, meu Deus Não tem como escapar Vou botar o pneu aí É novo? É uma cidadinha uma perto da outra, tá? Não é longe, não A direita lá, que são os silos É um depósito que faz uma armazenagem de grão Pode ser milho, pode ser soja Aí com esses silos aí O grão, ele não cria fungos dele Não estraga Mantenha ele bem conservado Parece que serve o sistema É uma empresa com mil Com mil que fabrica aqueles silos ali Agroxilu Pronto, já chegamos na Atalanta Olha aí o portal deles bonitinho Bem no limite colocaram o portal Tá vendo? O portal está bem na posição certa aí Capital ecológico Capital ecológico Então, aqui ó Aqui termina a Grunândia E aqui já é Atalanta Olha que bonitinho aí Fica num vale Que avenida bonita Sim, sim Bonitinha Um portal ali Uma vaquinha comendo pasto Vamos dar uma voltinha aí Então, no centrão Conhecer um pouquinho ela Então Já que o trajeto foi pequeno Caminhos do Alto Vale O nome da região Parque Mata Atlântica Museu Histórico Municipal Vogue Biabe É o Mirante Estão mirando Aquilo é o rapaz da padaria Tem as coisas que vai gostar, né? É a mãe dele que mora aqui, não é? Quem? Aquilo é o rapaz da padaria Lá em Asco Em Asco Isso É mesmo, né? Então vamos aí Vamos ver o que vai dar aí Rua São José É o nome dessa rua aqui Sábado à tarde, né, pessoal? A turma não fica por aí, não Ó, tem uma padaria com uma noca Casulina Viu? 5 e 69 Vamos pra cá, então Vamos pegar à esquerda aqui Rua 15 de novembro Essa aqui Hoje é dia 29, né? Dia 29 de julho 2023, ó 15 para as 4 da tarde Nós estamos nesse município aqui, ó Longe, gente Longe da praia Tem que mostrar um pouquinho, né? Uma hora a gente apresenta a coisa A diferença Entendeu? Entendeu? Tem que voltar Mas tem uma entrada lá Sei que tem uma entrada lá Olha que tem um portal Eu vou voltar aqui, né? Não convém, mas Aqui, ó Aqui tem uma casa Olha que bonita Vem cuidadinho, né, gente? Show? Fazer um zigue-zague aí, gente Vai pra lá Vai pra lá Vai pra cá Assim a gente vai focando Um pouquinho de tudo aí Aqui é onde que nós entramos Vamos lá Tchau, 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 tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a prefeitura aí, ó. Fechou? Marcelo Automóveis. Para o carrinho tem aí. Vou pegar direito aqui, ó. Essa aqui é a rua de São José. Tem a igreja, não vendo? Olha o tipo das avesinhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Valeu, um abraço, obrigado, tudo de bom. Fuuu. Fuuu.